O Guilherme mandou 20 reais e falou, salve! É o Domingo dos melhores jogos que eu joguei, boa. O Guilherme mandou 5 reais e falou que esse jogo é pra sofrer. Tem nada divertido nele, cara. Minha opinião. Pô, Guilherme, eu discordo, assim, brutalmente disso aí. Até então você era dessa opinião. Sim, porque eu não sou jogado. Você jogou o começo e você não é muito do Souls. Até você tinha dado uma largada. Agora que você voltou, você pegou o esquema e você viu que é divertido. Sim, mas aí tem que jogar pra poder ter... Assim, se ele jogou e achou isso, eu discordo dele. Muito, na verdade. Eu tive esse efeito com o Breath of the Wild. Eu, de primeira, não me pegou, mas depois... Eu tive que insistir pra clicar. Eu quis, me propus a insistir. É, o negócio é que a recompensa é muito boa, né? Quando clica... Nossa senhora! Porque, assim, o Elden Ring, ele... Assim, uma coisa que eu tinha impressão só de não ter jogado, né? Tipo assim, ah, o jogo é muito difícil e que não te dá um espaço pra respirar. Não, cara, depois de um ponto você fica forte. De verdade. Sabe o que é? A não ser que você não queira. Você queira ir da... Let me solo her, né? É, sim, sim. Beleza. Mas se você jogar, upar, pegar os... Usar os recursos que o jogo te dá... Se você usa o Summons, não é tão difícil. Não, cara, o jogo é inclusivo e extremamente repetido. É o que eu falei, cara. Eu comecei a minha jornada no Dark Souls 3. Adorei o jogo. E aí eu joguei o 1. Gostei também. Não zerei o 1. Mas aí eu fui pro Sekiro, quando lançou o Sekiro, eu falei... Nossa, eu vou jogar muito. Cara, eu desisti do jogo. Eu fiz dois bosses, acho. É mais difícil de todos. Ele é muito difícil. Ele desistir. Um dia eu volto nele ainda. Mas ele é realmente difícil. O Elden Ring tem umas artimanhas pra você dar uma volta, entendeu? Tem muito recurso, cara. A primeira vez que eu joguei o Elden Ring foi de mago, cara. O mago é muito mais fácil. A galera zoa e tal, porque quer um modo easy e tal. Não é easy. É difícil ainda. Só que é muito mais fácil mesmo. Porque você... Só de ficar à distância e você dar dano, você tem mais espaço pra desviar. Então é mais fácil. A batalha final da DLC é um inferno. Isso sim é muito difícil. Mas todo o resto dá pra jogar. Seja mago ou não, né? É. O Vitor Rodrigo, 10 reais, falou... Boa noite, galerinha. Tudo bem? Dava, foi uma surpresa te ver no São Paulo Expo nesse fim de semana. Obrigado pela foto. Pô, foi muito legal. A gente foi no Festival do Japão, né? 25 anos no Festival do Japão. Foi muito legal. Legal, eu queria ter ido. Foi, foi muito barato. Tinha muita comida boa, né? Sim. Tinha uma parte gigante. Eu ia ter ido por causa disso. Eles mostraram... Montaram, né? Uma parte que é toda dedicada à gastronomia. Então, cada província japonesa tinha uma barraquinha diferente. Que legal. Então, lá tava o Tonkotsu Ramen. Que é aquele ramen de osso de porco. Que é aquele caldo de osso de porco. Nossa. E Okinawa, eu não lembro agora. A gente passou por Okinawa e eu... E tava gostoso? Então. Eu não peguei o ramen. Ah, não pegou? Não peguei. É porque ia andar e derramar ali. É, não. É porque é um potão. É grande, né? É um potão, né? Eu acabei pegando o Okonomiyaki. Que eu amo o Okonomiyaki, gente. Tinha de Hiroshima lá. O Okonomiyaki. Okonomiyaki, ele é como se fosse uma panqueca japonesa de repolho. E aí, por exemplo, de Hiroshima, eles colocam macarrão no meio também. Mas aí é bacon, ovo. Então é uma panquecona, assim. É maravilhoso. É maravilhoso. A gente come bem, né? Ah, sim. A coluna do Japão é incrível. Sim. Então tem muita gente que às vezes fala assim. Ah, sushi, sashimi. Não gosto de comida japonesa. A gente tem um monte de coisa. É, não é? O Dave, por exemplo, ele não gosta de sushi, sashimi, nem nada. Ele não gosta de nada. A parte crua? A parte crua não gosta. Não gosta de nada gelado, na verdade. É, a parte cria, né? Mas agora, por exemplo, nosso almoço de domingo já virou uma tradição lá em casa. A gente faz katsudon, que é um prato quente. Que é lombo de porco empanado, com ovo. Ah, o katsu é do porco, né? O chicken katsu. Aham. Já comeu? É o... Não, é o frito, né? Frito. De wagyu. Não. Maravilhoso. Nossa, de wagyu também não comi. Maravilhoso. Caramba. E alguns restaurantes tem, você vai gostar. Meu Deus. Com certeza. O MTMN que virou mesmo pelo 23º mês e falou, Oi, Fênix. Oi. O André Filipe virou mesmo pelo 9º mês e falou, Depois de saber da história da DLC, o Mog está inocentado do que fez. Só quem sabe da história vai saber. Eu não sei. Eu não sei nem o que ele fez, nem sei o que ele está sendo inocentado. Só matei ele. Mas você matou o Mog, né? Todo mundo. Não sobrou um na minha frente. Mas você notou que atrás dele tinha um bracinho lá no... Isso, a laca da DLC que você entra aí. É o Mikla. Aham. É o corpo do Mikla. Ele roubou o corpo do Mikla, porque ele ia ressuscitar. Mas você tá... Pera, pera, pera. É. Mas isso não é sobre a história da DLC. É a história do jogo mesmo. Ah, tá. Então tudo bem. É. É o que o Mog fez no jogo. Como se ele me falando isso eu fosse entender direito assim, né? Pelo menos tem isso aí. Ele sabe isso aí. O... Garou degustador de Isekai mandou... Qual dos dragões vocês acharam o mais top nesse jogo em quesito de batalha visual? Pra mim, o Placido Saxo é o mais grado. O Placido Saxo, né? É, eu não joguei o da DLC que tem o Bale, né? Tem o Bale na DLC que, cara, é muito foda. E o Bale... Não é spoiler isso, tá? É um side story. Porque o Elder Ring é um universo muito grande. E tem várias historinhas. O Bale é um dragão que lutou com o Placido Saxo lá no façado. E o Placido Saxo tem um machucado nele que você vê na batalha que foi o Bale que deixou. Então é o único dragão que conseguiu peitar ele e os dois não morreram, né? E aí... Eu acho muito foda isso. Foi. São os dois melhores dragões mesmo. O Carlos Alberto, no 5 reais, acabei de comprar o Elder Ring. E o melhor é não saber onde ir. Me ajudem. Tem que ajudar, cara. Vai, vai. Assim, você pode... O que acontece? O que eu achei... Bom... O difícil pra mim desse jogo é saber onde é que você gasta os pontos e como é que você faz as builds. Essa pra mim é a parte complicada do Elder Ring. Você demora pra pegar. É. No começo você faz qualquer coisa, né? É, bota lá e tal. Então, assim, isso aí é uma coisa que eu olhei a minha build desde o início pra eu entender onde eu botava os pontos. Ficar assim, cara... E aí eu fiz essa build que eu tô até agora. O... Fels, me deu 5 reais. Falou, perguntou se eu pretendo jogar Lies of Pi. Tá lá, eu comprei Lies of Pi. Eu tenho lá. Mas não sei. O Gabriel Couto mandou o 2790 e falou... Elder Ring tá sendo meu primeiro Souls e tô amando. Falou, game incentivou a jogar. Estou com outros comprados pra jogar. Boa noite a todos. Boa. É que assim, é muito... É... O Elder Ring é muito grande. Muito massivo, né, cara? A galera no chat tá falando... Curse you, bro. É, tô ligado. Fica falando. Uma coisa do... Do Elder Ring também é que, assim... Eu tô com maior vontade de botar meu status 99. Aham. Mas assim, sei lá que nível que eu vou precisar dizer. Mas os três principais meus, que é força, vigores e... Eu acho que é nível 900, cara. Não, mas três? Eu só escalar muito. Ah, três status? Três status, não tudo. Não, eu acho que não era 700 e qualquer coisa. Eu acho que é 999, não é? Eu não sei também. Eu lembro que era 700 e alguma coisa. Cara, eu cheguei... Eu cheguei por conta deles, se eles mexeram. Ah, tá, talvez. Pode ser que eles tenham mexido. Eu tô no 215 agora, mas é o máximo que eu joguei. Eu tô com 170. Fiz aquele negócio que você me falou. Do... Da... Da... Muito roubada, né? Muito roubada. É muito forte. Você pegou que classe mesmo? Vagabonde. Ah, eu peguei Vagabonde também. Cara, aquele é o melhor farm do jogo inteiro. Sim. Até na DLC não tem um spot de farm como aquele. É incrível. O Geekha mandou 20 reais e falou... Sobre esse negócio da The Ring ser muito difícil, devo dizer que a The Ring é o Souls-like mais fácil que eu já joguei. É literalmente difícil só se você quiser. Se você quiser, é difícil porque não tem opção. Todo mundo joga com as páginas. Ah, 713 a galera tá falando aqui. 713 é isso mesmo. 713 é alguma coisa. Então, eu concordo com você, cara. Que assim, eu não sei Souls-like. Porque eu acredito em um Souls-like mais... Tipo assim, o Jedi... Fallen Order é um Souls-like? Tem gente que acha que é e é bem mais... Ele tem elementos, né? É mais fácil que a The Ring, por exemplo. Então, tem os que não são da From, que aí pode ser que seja mais fácil do que a The Ring, mas a The Ring eu acho que é isso aí mesmo. Só é difícil se você quiser. É. Você não quiser que seja tão difícil... Por exemplo, falando com o meu irmão e ele tem... Ele tá jogando também, né? Comecei a jogar... Não junto comigo, mas tá jogando aí. Que o Margit, que é o primeiro chefe bunda, foi um dos que eu mais passei mal. Porque eu cheguei lá, não tava muito padre, não conhecia muito do jogo. Pô, tomei uma surra, sabe? Muitas vezes. Demorei pra matar ele. Aí, por que eu não matei ele? O Godric, por exemplo, eu matei de primeiro, pô. Sabe? Já tinha dado na farmada e tal. É, o Guardric tinha dado mais trampo, né? Sim. Porque você já tava despreparado. Você tá despreparado. Foi a mesma coisa comigo com a DLC, o Zero View. A Relana, nossa, eu apanhei muito pra ela. Ele foi o primeiro vosso que eu cheguei. Então, fica a dica aí. Farma antes de chegar na Relana. Ela não é tão difícil. O difícil mesmo é o final mesmo. Aí, não importa o quanto você farma. Você pode pegar tudo, cara. Ainda é difícil. Eu que inferno de pai. Não, o Elden Ring, eu acho que a magia dele, uma das magias, né? É que você cria o seu modo easy. Você cria o seu modo fácil no Elden Ring. Você pode... Mago é uma ótima opção. Mas se você não quiser ser mago, eu fui de vagabonde nessa minha nova jogatina, né? Eu tava de Samurai na primeira, que eu zerei com Samurai Rushé. Inclusive, não tinha matado... Qual? Perdão? Com Bleed. Com Sangramento. Sim, sim. Coloquei Bleed. Que é outra build muito forte. Sim, os elementais são muito bons no Elden Ring, cara. Eles são muito necessários, né? Os elementais, de modo geral. E aí, o Elden Ring é um jogo que eu percebo que, assim... O pessoal fala do modo fácil e tal. Eu acho que é uma discussão válida, né? Mas eu acho que o Elden Ring, você pode criar o seu modo fácil. Então. Né? O que me chamou a atenção no Elden Ring, gente... Eu, de novo, já tentei jogar Souls. Souls, sempre tive essa curiosidade, mas, de novo, joguei o Dark Souls 1, já falei pro Cross, eu daí empaquei naquele touro, naquela ponte desgraçada, que só depois de muito tempo eu vi que tinha uma escadinha, assim, do lado, que você podia pegar ali. Mas aí eu larguei. Aí o Sekiro foi um negócio que me doeu na alma, porque eu amei tudo do jogo, só que eu sou incapaz. É incrível. Não, tudo. Tudo. Cada pedacinho, a fotografia dele, é tudo muito bonito. A dublagem em japonês é muito boa. É, e ele é muito bem construído. Sim. Ele é muito bem feito, o Sekiro. E os sistemas são muito bem pensados, né? Então, e assim, me doeu porque eu não conseguia avançar nele, porque, de novo, é do ponto A ao ponto B, é um corredor que você tem que ir. E aí eu empaquei naquele cavalo lá, que é o cara do cavalo, que é o primeiro negócio que aparece, e eu passando mal naquele ogro no fim da escada, né? Que eu só ficava ali em cima do galho da árvore atirando com mais de longe. Mas, o negócio do Elden Ring é que, quando eu peguei, eu falei, deixa ver esse aqui. É justamente isso. Você começa num caminho. Como ele é mapa aberto, eu fui por aqui. Pô, tá muito difícil pra esse lado, deixa eu tentar ir pro outro. É. Então, assim, eu fui pegando o meu próprio caminho. Tinha lugar que eu simplesmente saía correndo e tava tudo bem. Depois que você pega o torrent, às vezes você quer puxar pra um outro ponto, você vai. É. E foi isso que facilitou pra mim. Então, a ponto de eu farmar num lado que, quando eu precisei voltar no caminho correto em direção aos boss, né? Eu consegui. Então, abre portas. Eu acho que esse é o chamariz. É, vamos falar bastante disso, galera. Mas hoje estamos, como vocês podem ver aqui na nossa live...